Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Itaú Unibanco e Banco 24 Horas lançam retirada de moeda estrangeira em espécie em caixas eletrônicos da rede 24 Horas. Pois é, que novidade, hein? Imagina você fazendo uma compra no aplicativo do Itaú e poder escolher entre as agências do Itaú e os caixas 24 Horas para fazer o saque em moeda estrangeira. Bem legal, né? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Leandrão, tudo bom? Jean-Carlo Goiânia. Há um tempo atrás eu falei para você que assim que meu cartão Black Merit e o Limit de Visa e Master chegasse, eu faria um vídeo e mandaria aí para o canal. Abraço para você, abraço aos membros, abraço para toda a galera que participa das lives aí. Galera, vira membro aí, vale a pena, dá uma olhada. Antes de ser membro, galera, eu tinha esses cartões aqui e agora eles estão aposentados, sabe por quê? Dá uma olhadinha aí, ó. As duas ali, ó. Meus três queridinhos, meu Black Merit e meus dois no Limit de Visa e o Master. Abraço para todos aí, ó. Gente, já pensou você poder estar andando aí, né? Pelas ruas e tem um cartão de 24 Horas e você fala, poxa, esqueci de comprar dólares. E aí, de repente, o dólar está na sua frente aí dentro dos cartões de 24 Horas. É mais uma novidade, né? Que coisa impressionante. Eu jamais imaginaria que essa rede 24 Horas teria essa possibilidade, né? Mas estão em teste com o Itaú, vamos à nota, então. Retirada de dólar e euro em espécie pode ser feita em equipamentos instalados em shoppings de São Paulo nesta primeira fase. A novidade está disponível exclusivamente em pilotos para clientes selecionados do Itaú Personalité. Em busca de soluções mais práticas para seus clientes, o Itaú Unibanco e o Banco 24 Horas uniram para o lançamento do caixa eletrônico Moeda Estrangeira Banco 24 Horas, que permite a retirada de dólar e euro em terminais exclusivos para este serviço instalado em locais estratégicos. Nesta primeira fase, os caixas eletrônicos do Moeda Estrangeira Banco 24 Horas já podem ser encontrados em shoppings como Vila Lobos e Pamplona, ambos na capital paulista. Em breve, mais dois shoppings da cidade de São Paulo devem receber o equipamento. A opção de retirada de moeda estrangeira nos caixas está disponível para clientes de 70 agências do Itaú Personalité, em São Paulo. Para utilizá-la é preciso antes realizar a compra do dólar e euro via aplicativo do Itaú. A expectativa é que o serviço seja expandido ao longo do ano para os principais shoppings e aeroportos do país. Veja uma simulação que eu vou fazer aqui agora com vocês, junto ao aplicativo, para que você entenda como é prático, como é fácil fazer então a sua compra em moeda estrangeira pelo aplicativo do Itaú Personalité e logo mais escolher aí os caixas 24 horas. Veja, antes de mais nada, vocês estão vendo aí como que está sendo feito a preparação dos caixas 24 horas, inserindo aí moeda estrangeira Banco 24 Horas e o símbolo na parte de baixo em dólar e euro. Então ele já está com essa identificação visual mostrando para os seus clientes essa nova fase do caixa eletrônico do Itaú, tá certo? Bem, na tela principal você vai ver aí as possibilidades dos menus junto ao seu aplicativo e em seguida você vai clicar em serviços, né? E logo mais você vai clicar em câmbio, tá certo? Clicou em câmbio vai aparecer então as soluções em câmbio, conveniência, praticidade, segurança ao seu alcance no momento que desejar. E aí você vai clicar então sobre a opção que você quer dólar e euro em espécie, cartão pré-pago, moeda estrangeira no cartão de crédito, pagamentos internacionais. No caso aqui eu quero fazer compra de dólar e euro em espécie. Clica aí. Logo mais você vai ver então a opção que vai abrir para vocês, compra de moeda estrangeira em espécie, dólar americano e euro histórico e banco 24 horas locais disponíveis. Eu vou simular aqui dólar, então eu vou colocar aqui 100 dólares e vai aparecer para você então os valores com a simulação. Taxa de câmbio 5,8106 do dia que eu estou gravando e o horário que eu estou gravando, tá certo? É valor da cotação, tarifas é isento e OF é cobrado 1.10, tá ok? Pronto. Fiz a simulação, então eu vou clicar então em concluir. E logo mais vai abrir a opção para escolher então o local que eu quero, seria nas agências do Itaú ou no banco 24 horas de moeda estrangeira. Como é a novidade, eu vou clicar então em banco 24 horas em moeda estrangeira e vai abrir essas opções que vocês estão vendo aí. No caso colaboradores do Itaú, centro colaboradores do Itaú. Aqui seria provavelmente as agências do Itaú onde os colaboradores têm essa opção para eles, tá? No caso para nós que estamos testando, a minha agência também faz parte desse modelo de teste das 70 agências do Itaú. Aí no caso eu teria aqui o Shopping Vila Lobos e o Shopping Jardim Pamplona, tá? Então eu escolheria então dentro desses dois shoppings aqui qual que seria mais próximo de mim ou estratégica, né? No caso para poder ir buscar os dólares. No caso, eu estou fazendo uma simulação e aí ele vai perguntar se você tem biometria cadastrada. Porque você vai precisar da biometria cadastrada para concluir esta operação. Viu como que é simples, fácil, rápido? Você pode escolher entre as agências do Itaú ou os caixas 24 horas, no caso estão testando nesses dois shoppings, né? O Shopping Vila Lobos e o Pamplona. Então tá aí para vocês essas duas opções. Vamos continuar vendo a matéria, a nota que foi dada para a gente referente a este assunto. A expansão. A Tecban planeja uma expansão ao longo do ano projetando ter máquinas em outros aeroportos e principais shoppings do Brasil. Nos próximos meses, os aeroportos de Fortaleza e Porto Alegre também devem receber a solução. O Moeda Estrangeira Banco 24 Horas agregará diversas vantagens aos clientes. Para as pessoas que planejam uma viagem internacional, a solução permitirá que o processo seja feito pelo celular, oferecendo a praticidade e conveniência, a confiança e a tranquilidade de usar a rede de caixas eletrônicos do Banco 24 Horas. Para Victor Chavelli, diretor de desenvolvimento de negócios e relacionamento da Tecban, a nova solução desenvolvida em parceria com o Itaú está alinhada à estratégia da empresa de ampliar cada vez mais a oferta de serviços do Banco 24 Horas para seus diversos públicos, além de atrairmos ainda mais clientes para a nossa rede. Nós tornamos uma opção de alto valor agregado para nossos bancos clientes completa. Em 2019, iniciamos a venda de dólar e euro pelo APP do Itaú, que se tornou um sucesso junto aos nossos clientes e agora lançamos esse projeto em parceria com a rede 24 Horas. De forma pioneira no mercado, estamos acompanhando a evolução dessa inovação e em breve esperamos expandir para todos os clientes de todos os segmentos do Itaú, Unibanco, afirma Ricardo Santos. Gente, está aí para vocês a novidade do Itaú, onde os clientes do Itaú, o Perso NT, neste momento piloto, vai poder fazer saque nos caixas 24 Horas nestas duas opções que nós demos aqui, que seria o Shopping Vila Lobos e o Pamplona. Então, tem aí para vocês as duas opções na qual vocês poderão fazer saque, testar aí e depois, se você fizer, comenta aqui embaixo do vídeo se você gostou, se foi realmente prático na hora de usar o caixa 24 Horas, porque eu achei interessante. Pelo aplicativo, está bem tranquilo, né? E agora, falta vocês aí fazerem a operação, caso for viajar, não poder, não esqueça que tem essa opção também de fazer saque nos caixas 24 Horas, tá certo? Junto às moedas estrangeiras, Euro e Dólar, tá ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal, Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para o abraço, então? Abraço de hoje para os nossos amigos inscritos do canal, Aos membros, Iniciante Pleno, Amo Alta Renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal, Cartões de Crédito, Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.